Quando surge família, rapaziada, no vídeo de hoje a gente vai falar da confusão que virou a torcida do Palmeiras com o Casemiro, quem diria, hein, a gente tem também o Tite, é isso mesmo, o Tite já deixou muito claro que não gosta do Palmeiras e agora ele revoltou até jornalistas pelo mundo, que doideira, né, e quem pode pegar a vaga do Rafael Veiga, eu trago aqui pra vocês, carta na rede, muito mais que 90 minutos, bora lá, vem comigo, então roda a vinheta. Fala time, como vocês estão, rapaziada, eu estou muito bem e é com muita palestrinidade que a gente vem pra mais um vídeo, rapaziada, muito obrigado pela presença de todos iniciando muito bem o nosso vídeo, é o seguinte, eu já começo aqui falando com vocês, então, aí do Rafael Veiga, o Veiguinha, Veiguinha da Massa se lesionou essa semana, rapaziada, ele sentiu uma fisgada na coxa durante a partida e ele vai, assim, já a princípio ele vai aí, já ficar de fora da próxima partida do Palmeiras e a gente sabe que a gente não tem muitas opções e nessa semana, se o Veiga ficar ainda, né, um pouco mais de tempo, a gente tem a opção do Atuesta aí no meio campo. O Atuesta que desempenhou um bom futebol agora jogando na seleção da Colômbia, deu um passe pra gol, passe pra Borré, hein, quem diria, ele deu esse passe pra gol e acabou aí sendo o diferencial da partida, demonstrando que pode ser opção pra essa armação de jogo. Sinceramente, eu acho muito difícil, mas é uma opção aí que o Abel pode tentar utilizar, principalmente, pra essas próximas partidas, né. Põe aí embaixo quem que vocês acham que pode aí ocupar, ocupar a posição do Rafael Veiga, beleza? Pessoal, dando sequência aqui, não esquece do seu like maroto, me ajuda demais o CCC, curta, compartilhe, comente, beleza? É o seguinte, pessoal, vamos entrar em dois assuntos aqui, parecidos que eles desenrolam na metade do caminho. Convocação de Danilo, é isso, é isso. Danilo foi convocado, todo mundo ficou na esperança, né, dele ser utilizado. Muita gente comentou que seria ótimo, realmente, pro jogador, ótimo Palmeiras, ótimo pra todo mundo. Palmeiras não é porque fica, aí tem um desfalque do jogador, né. Bom, mas é o seguinte, primeiro jogo, o jogador nem foi utilizado, nem foi levado pro banco. Segundo jogo, foi levado pro banco, até durante a transmissão, o próprio Galvão Bueno colocou isso, falando que era um absurdo o Tite não utilizar ele. E ele falou, ó, já fizeram todas as substituições e não vai colocar o Danilo, é isso mesmo, né. Ó, tá no meu Instagram, o vídeo, tá, tá no Instagram, carta na rede, é onde ele fala tudo isso. E nisso daí, cara, deixa a gente com a pulga atrás da orelha. Por que ele faz isso? Por que o Tite vai, convoca e não utiliza o jogador? Bom, o Tite, ele deu uma declaração e a comissão técnica, ainda pelo Sérgio Sampaio, hein, quem diria, falando que foi porque ele sentiu que tava um pouco oprimido o Danilo dentro da seleção brasileira. Bom, pra falar a verdade, o trote que fizeram em cima do Danilo foi pra ele passar vergonha, porque o Casemiro olhou com uma cara pra ele, dizendo que coitado, quem é esse cara, né. O Casemiro, o jogador, tá, o Casemiro, ele olhou com essa cara, o Casemiro do Real Madrid, com uma cara pro Danilo e falando, meu, o que esse cara tá falando? Então, péssimo dos péssimos aquilo, eu já não gostava do Casemiro, agora menos ainda, né. Aí, a gente teve também que ele não foi utilizado e a questão que pegou aí é que o mundo inteiro, os jornais pelo mundo, todo mundo queria ver o Danilo no jogo e ficou assim, cara, mas por que levou esse cara? Por que desfalcou o Palmeiras de duas partidas, sendo dois clássicos, e o Palmeiras empatou um clássico ainda, que o Veiga se machucou, precisou muito da volância com aquele Gabriel Menino, aquele lixo jogando, que tá, pelo amor de Deus, uma âncora dentro do campo. E jogou com esse menino aí, que o pouco de futebol, eu vejo um monte de gente falando aqui, mas ele jogou bem, cara, ele jogou bem. Gente, pelo amor de Deus, o feijão com arroz é o mínimo que ele tem que fazer, né, é o mínimo. E esperar mais do Gabriel Menino, eu ainda tô meio gripado, tá? Esperar mais dele é o que a gente deveria, pelo menos, né, porque o rapaz sabe jogar bola, né, gente? Não tá falando com um cara que nunca jogou bola, pelo contrário, até ontem ele tava fazendo sucesso e jogando o final de Libertadores. E agora não tá jogando porcaria nenhuma. Então é complicado. Então, por isso que a gente tem que ver exatamente aí, porque convoca o cara, não utiliza, tira de duas partidas. Por que tirou de duas partidas? Por que ele quis tirar de duas partidas? Pra prejudicar o Palmeiras, é isso. Foi por isso que ele realmente quis tirar de duas partidas, pra prejudicar o time. Pra mim tá claro isso. Tá claro. E ainda mais, ó, perdemos dois pontos. Se tivesse em campo o Danilo, poderia ajudar o Palmeiras. E um monte de jornalista já veio falando que o Danilo jogou bem os treinos, tá? Então isso daí é porque o Tite odeia o Palmeiras. Sabe por que ele odeia o Palmeiras? Ele não gosta? Porque quando ele foi técnico do Palmeiras, meteram ele dentro da sala com a mancha verde e ele ficou todo acuado lá. Tava um puta frio e ele suando, parado lá com umas rodelas de suor aqui embaixo do braço. É por isso. Isso daí lá em 2006, 2007, quando ele foi treinador do Palmeiras. É por isso que ele tem essa raiva do Palmeiras. Toda vez que ele vê o Palmeiras bem, ele vai ou convoca jogador pro cara ficar desanimado, que nem fez com o Danilo, ou não convoca. Dudu, em 2018, foi o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Pergunta se ele levou pra Copa. Agora o lixo do Douglas Costa, ele levou. Esses perebas, ele fica tudo levando. Ah, pelo amor de Deus, né, gente? Agora vamos falar do Casemiro. É o seguinte, pessoal. Começou hoje uma treta aí. Até tô dando uma enxugada aqui na bairro pra dar um grau. Começou uma treta aí na internet, que o Casemiro, ele foi e falou que a torcida do Palmeiras é chata. É mais chata que a do Flamengo. Ela é da cuca. Aí o pessoal ficou doido, porque a torcida do Palmeiras tava reclamando do Danilo ser convocado e não ser utilizado. Aí o Casemiro, ele falou uma coisa que... Aí eu concordo com ele, né? Reclama que não convoca, reclama que convoca, reclama que usa, reclama que não usa. O Palmeiras é demais. Mas é a que mais apoia, né, Casemiro? Vamos falar a verdade? Então aí até o Palmeiras foi interagir. O Palmeiras também só interage com influencer e criador de conteúdo grande, né? Vocês já viram, eu falo, o Palmeiras é de todo. E tem gente que fica achando que o Palmeiras vai baixar preço de camisa aí. Vai sim. O Palmeiras não apoia nem quem dá audiência pra eles, da gente. Nem quem imagina apoiar torcedor, baixar preço de camisa. Pelo amor de Deus. Bom, o Palmeiras foi, interagiu, como sempre, né? Quando convém interage. Interagiu com ele e tal. E ele ainda brincou, o Casemiro brincou falando que o Palmeiras devia apresentar o jogador logo. Porque a torcida estava enfurecida e é muito cri-cri. E é mesmo. A torcida do Palmeiras é muito chata. Mas é a melhor do mundo. Beleza, rapaziada? Pessoal, muito obrigado pela sua audiência, sua paciência por fazer parte disso aqui. Se inscreve, deixa o like e clica no sininho. Tamo junto. Avante, palestra. Falou!